Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para gravar um vídeo que mostra os meus presentes de aniversário! E gente, eu estou de pijama Mas fazer o que? Que tão friozão e fosse igual a sul Fica assim, não faz mal Então gente Então gente Os presentes dos meus pais é óbvio Que foi minha festa Ganhei o League 4 Da minha mãe Que a gente jogou de montão Nossa, quanto tempo A minha mãe também me deu esse tênis Lindo E minha irmã também me deu um tênis de rodinha Só que infelizmente ele está lavando Mas depois no final do vídeo eu mostro a foto Na verdade foi o meu tio Cícero que me deu É que tipo assim eu me confundi porque Foi lá comprar do lado do Paraguai E minha irmã foi junto, tá pessoal? Desculpa Também ganhei da tia Otília Esse peixinho, gente Caiu aqui o coraçãozinho Mas o nome dela é Georgia E ela faz aniversário dia 14 de março Da minha amiga Ana e da amiga Maria Aqui no caderno dela Eu ganhei essa coruja Só que não é da mesma coleção Mas parece porque o olho das duas são brilhantes Mas não é da mesma coleção, tá pessoal? Essa é linda Gente, só pra dar uma prova Essa corujinha aqui é da Buba E essa daqui é da Tai Só pra vocês verem que a marca é diferente Também da minha irmã Eu ganhei um montão de LOL Gente Ah, tem duas fresh aqui Só que uma das fresh Aqui chora Não ganhei Mas eu só tô mostrando Porque a outra LOL Que no caso é a irmã gêmea Fresh Eu ganhei de aniversário Olha Eu só vou mostrar uma Porque a outra é a mesma coisa A outra é apenas Cosk Que diferença Então, pessoal É o fresh no manual Mas eu ainda tô pensando em chamar ela de Baby Rock and Roll Ou Baby Rock Ou Rock Baby Ainda tô com dúvida Essa daqui Eu chamo de Brittany Brittany Só que eu esqueci o nome Essa daqui eu também esqueci o nome Eu ainda não dei um nome pra ela Essa daqui que eu vou chamar de Elizabeth Só que vocês podem chamar ela de Elisa Tem um cabelo de algodão doce Agora Do meu cuidado Eu ganhei Um kit da Baby Alive Eu venho com esse copinho Que eu botei água de verdade A maladeira Que eu também botei água de verdade Também veio com essa papinha De banana Veio com uma colherzinha Pra você colocar aqui Vem com a papinha de legumes E esse daqui É um potinho E a papinha sai E não é de massinha É de plástico Olha Aqui tem uma maçã Montanha de frutas E um morango Gente Também ganho com prato Com montanha de morangos E também Eu posso servir ela Eu adorei esse kit Porque eu tenho bastante babies Então eu amei Eu vou usar muito Pessoal Mas muito Mas muito Mas muito Gente Da Gabi Eu ganhei Esse Lego Do Shoppings Que vem Com essa garrafinha Que desmonta Porque é Lego E também Vem com essa mochilinha E essa aqui Não vem com manual Pra dizer os nomes Porque é Lego Ó gente A porta abre E as vezes Eu brinco com as lols Que é que eu guardo a roupa E como as roupas não cabem Eu guardo aqui os sapatos Bem Deixa eu ver Se tá faltando um aluno O perfume Que eu ganhei Desde a Dora Gente Ela também me deu Um sabonete junto Mas eu já usei Eu não posso mostrar Um usado E a caixa Eu joguei fora Aí depois No final do vídeo No vídeo Que eu estiver abrindo A mana mostra E ela super acertou Porque eu já usei Dois vidros E meu segundo vidro Já tá acabando Eu amo ele Um comprei E dois eu já ganhei De festas Esse Daqui Que eu ganhei Que eu ganhei Da Maria E a Nilo Ah não Sabe o livro Eu vou mostrar É a Ladybug E ela vem com o Yo-Yo Esse até agora Foi o único presente Que eu não abri Não ajuda? Não Muito obrigada Porque é apenas uma fita Ajuda sim E que é a fita Muito grudada Olha gente Que linda Mas eu ainda vou Tenho que abrir mais E você pode brincar De verdade É muito cheirosa Sabe o cheiro De brinquedo novo? Então é o mesmo E gente Hoje é dia 10 10 de julho E ontem Foi aniversário Do meu tio E da minha tia Parabéns pra vocês Que Deus abençoe vocês E muitas felicidades Muitos anos de vida Muitos anos de vida Nossa Muitos anos de vida Hoje eu sei se ele é a tia Maura Mas todo mundo chama a tia Maura De tia Nenê Tô tirando aqui o Yo-Yo do corpo dela E não preciso de ajuda Porque já tá quase terminando É isso que pergunte Mano Bem Aí na mão tá grudado Agora Ajuda É só na mão agora Olha gente O Yo-Yo Muito lindo Muito lindo E eu vou tentar brincar um pouco Porque eu não sou muito boa De o Yo-Yo não Pessoal Tentei te falar E que treina bem mais Quantas notas Que nota que vocês dão Deixam aqui nos comentários Gente por favor Não me deem zero Senão eu vou chorar muito É brincadeira gente Vou ficar apenas triste Vou tentar mais uma vez Vou fechar aqui Vou enrolar aqui Um pouco demorativo Não, demora um pouco Vou tentar com a mão direita É, muito menos Mas melhorei um pouco Então tá pessoal Ainda falta um presente Vou terminar aqui De enrolar Aí minha mãe enrola E Gente, que lindo Pessoal Gente Agora E agora que eu percebi Atrás É que nem A tecla do O teclado O teclado Tem spike Pessoal E que embaixo Tem um pouquinho de brinde Lindo Eu adorei Então pessoal Foi esse o vídeo Espero que tenham gostado Clica em gostei Se inscreva no meu canal 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 E muito obrigado Por todos os presentes Obrigada mãe Obrigada pai Obrigada amigas Muito obrigada Obrigada cunhada Obrigada tia Obrigada tia Obrigada mana Beijão E agora sim Eu vou treinar Mais com o meu Ioiu Fui Aí depois você corta Essa parte Obrigada